E aí galerinha que se inscreve no meu canal, tudo bem com vocês? Aquele dia eu mostrei, nós varrendo lá em cima, lá Aqui, 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 aqui Mostra pra um lado, dedo aí do outro, mostra pra cá, dedo aí pra lá Calma aí dedo, ali, mostrei filmando aí Hoje eu vou mostrar, nós, varrendo o chão, olha Olha que desgraça, olha que serviço do caralho que deu pra nós Nós fode serviço e estão socando serviço de nós Aqui nós já varrimos com aquele coisinho de empurrar assim, não tinha nome aqui, olha lá Encostado lá na frente, vai lá, dedo, velho, cadê o dedo, cadê o dedo? Aí tá, dedo Dedão de tirar ranho do nariz Aí, eu vou agora com o sopradorzão O sopradorzão não estava pronto, agora já ficou pronto, deu B.O. Nós estragamos, vamos trabalhar, mas vamos lá e arrumamos Então, nós vai soprar no sopradorzão e vai meter a lâmina aqui pra render o serviço de nós Porque nós não gosta de trabalhar mesmo Então, é isso galera, se vocês gostaram do vídeo Se inscreve aí no canal nosso, deixa o seu joinha E que daqui a pouco já mando, posta aí de novo Se faz, ah, o indiotão já mandou outra coisa, o indiotão já ganhou outra burrice E é Burrice, não é burrice Então, vamos lá galera Se gostou, deixa o seu joinha aí Pra ajudar nós Joinha, joinha, clica lá no joinha Aqui ó Joinha, olha o dedão Olha como é que tá, ó Grosso Agora eu vou passar o O sopradorzão aqui, vai ficar só Vai ficar nada, nem poeira fica A gasolina é a nossa, não é esconde pra nós roubar Pra nós ir embora Pra ir na moto, no carro, pra nós ir embora Senão, nós não vai A gasolina é a nossa, não é esconde pra nós A gasolina é a nossa, não é esconde pra nós Amante A gasolina é a nossa, não é esconde pra nós Vamos lá. 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 Olha aí, gente, ó. Eu tô... Fica uma leirinha ali, ó. De folha. Eu tô empurrando pro soprador pro meio, ele pega. E vai jogando tudo... Ladeira baixa. Porque depois é melhor de... Porque depois é melhor de empurrar pra lá. E vai... E vai... E vai... E vai... E vai... Vamos lá. Vamos lá. Porque não pode queimar mais no pátio, empresa proibível, não pode queimar um cigarro aqui dentro. Pra fumar tem que encostar na cerca e deixar o cigarro lá de fora. Aí o jeito tá ficando. Aqui nós já passemos a lama, passou a lama, arrancou, ficou só uma casquinha, agora já passamos o soprador e empurrando pro fundo. E tá ficando o filé, hein? Ficando o show do milhão. E lembrando que essa punhada de onde foi aí não é que nós fomos muito tempo sem barrer não, hein? Nós varrimos o teado, caiu no chão e ficou só onde foi. Aqui é bagual. Aqui trabalha. Um do grangeiro cegado que fica o dia inteiro à toa é o Juninho lá daquele canal, o Juno Ativato. Aqui lá é um homem à toa, um gurizão à toa aqui lá, hein? Olha aí, galera, como é que ficou limpo aqui, ó. Bom, ficou bagual de pão. Paralheira, gente. Daí o rapaz tá empurrando do outro lado, ó. Já vamos começar o processo do outro lado, já. Pra ficar bagual também. Olha, olha, olha na cama e dá, hein, lá. O que ele tá filmando, hein? Ó que servição bagual de pão. O Valdinei, ó, isso aí, chega chorar lá na granja dele. Fala, rapaz do céu. Sabendo que esse rapaz talentoso já atrapalhou pra mim. Ó, tem até calha aqui, ó, o bagulho aqui, ó. Tá show demais, frutava dentro da granja. Eu preciso meter calha aqui. Enjooi de arrancar esteiro com manhado na pá. Quando tinha portão, tinha arrancado no balde. E até no portão. Ó a bombona bagual aqui, ó. O rapaz vindo arregaçando com um monte de foi lá, hein. Olha. 65 na lâmina é bruto. O rapaz vindo é bruto. é bom e bem inscreve no canal e deixe seu nike valeu